Estamos aqui entrando no ar depois da rodada do Campeonato Brasileiro e está aí a classificação como ficou. O Botafogo com esse outro título aí bem encaminhado, né? Depois de ter vencido o Palmeiras, volta agora para manter a vantagem. Tem dois jogos para fazer quatro pontos e não depender de mais nenhum outro resultado. Se o Botafogo fizer quatro pontos, o campeonato acabou em termos de título. O Palmeiras agora precisa que o Botafogo perca pontos. E amanhã a gente pode ter definições sobre Fortaleza e Inter, né? Que entram em campo, dependendo dos resultados, podem estar na briga ou não ainda para as duas rodadas finais. E acabamos de mostrar um jogo entre o décimo colocado, que conseguiu ali somar mais um pontinho. Ainda não atingiu o número mágico, o número mágico ainda está nos 46. O Espião Estatístico vai atualizar o fim dessa rodada. E o jogo de hoje era contra o Lanterna, que já não tem mais nada para fazer no campeonato. E em casa, Daniel Pereira. Estamos de volta com o Dandam, com o Paulo César Vasconcelos, com o Felipe Bastos. O torcedor não gostou do que vinha em São Jornalário hoje não, hein, Dandam? Nem um pouco. Inclusive, teve uma galera que foi embora antes do final do jogo. Bem, ainda tinha ali chances e tal de pré-libertadores, só que agora fica impossível. E a briga do Vasco é pela Sul-Americana. E o Atlético, soltinho, né? Já rebaixado, só querendo mostrar serviço. PC. Boa noite, Marcelo, Coutinho, Henrique. Quem nos acompanha. Um jogo que foi revelador das limitações que o Vasco tem. Elas só foram ficando ao longo do campeonato cada vez mais evidentes. Não foi uma partida predominantemente favorável da equipe do Vasco. E também revelador de como o dragão, o Atlético Goianiense, é uma equipe limitada. Construiu 2x0 com razoável facilidade, mas a partir de um determinado instante, quando bateu o desgaste, as limitações técnicas de alguns jogadores começaram a aparecer. E foi por isso, né, Felipe, que o Vasco chegou ao empate. Sim, o Vasco chegou ao empate porque também foi no ímpeto, né? Ele tentou, foi na base da pressão que o Vasco conseguiu o empate, mas é muito desorganizado defensivamente. O Vasco precisa melhorar muito isso. Defensivamente precisa de algumas coisas, de alguns aspectos. Técnica defensiva mesmo, tanto do João. A defesa sai, ele acaba não saindo e acaba dando condição até para esse lance aí do Shailon. A entrada do Max e a entrada do Alex Teixeira também deu mais movimentação ao ataque do Vasco, deu mais pressão, mas é muito pouco, né? O Vasco ficou de um time de um repertório só, só de cruzamentos na área. Fica dependente do Verrete. Então, o Vasco precisa melhorar isso, se quiser classificar. Para a Libertadores, ficou distante agora, né? Porque acaba só empate em número de pontos com o Corinthians que vem em ascensão. O Vasco busca a Sul-Americana e busca terminar a temporada bem. É isso. Teve aí o Max que entrou bem, né, PC? Na boa jogada. O Alex Teixeira entrou muito bem. O Max entrou no decorrer do segundo tempo e foi fundamental para que o Vasco passasse a ter um pouco mais de competitividade na marcação. Porque quando o Vasco estava com o Felipe Coutinho, com o Paier e com o Verrete, o poder de marcação do Vasco ficou muito baixo. A partir da saída do Felipe Coutinho e da entrada do Max Domingos no seu lugar, o Vasco recuperou um pouco mais desse poder de marcação. Um jogo que alternou o humor do torcedor vascaíno. Ele veio para cá para celebrar. Afinal de contas, você está enfrentando uma equipe rebaixada. E saiu do estado de celebração para um estado de total revolta. E depois, quando o Vasco diminui a diferença e depois, quando alcança um empate, o torcedor celebra, mas não sai do estádio satisfeito. O Janderson estava em posição de impedimento. Esse gol não valeu. O torcedor vascaíno hoje foi o torcedor vascaíno o ano inteiro. Ele oscilou, né? Ele oscilou de chegar numa semifinal de Copa do Brasil e a tristeza de não chegar na final. Oscilou de tentar buscar libertadores e hoje busca a Sul-Americana. Para o Vasco, isso é muito pouco. O Vasco precisa buscar coisas maiores dentro da competição. Bom, só para deixar claro, a gente viu ali um cartão vermelho. O Atlético não terminou com um a menos, porque o Luiz Fernando recebeu o primeiro cartão amarelo por fazer cera ali na substituição e o segundo amarelo já estava fora do gramado. Então, ele já tinha sido substituído. Então, só para ficar claro aqui, o Dragão não terminou o jogo com um a menos, não é, PC? Exatamente. Luiz Fernando e Shailon foram os destaques da equipe do Dragão. Na medida em que eles cansaram, a capacidade criativa do Dragão foi diminuindo. E do outro lado, um Vasco com muita luta, muita voluntariedade, conseguiu buscar um empate. Mas convenhamos que fazendo uma projeção, o Dragão já está rebaixado, mas o Vasco fazendo uma projeção para a próxima temporada, muita coisa precisa ser feita para que esse Vasco se torne, independentemente de estar em Sul-Americano ou não, se torne minimamente uma equipe competitiva. Faz alguma coisa aí, Filipão? Olhar para o vizinho, né? Acabou de ser campeão da Libertadores. Libertadores, a organização, a constância que teve desde quando começou a SAF. É importante olhar para o lado também para crescer. Isso é importante também. É isso, Barretão. Estamos à disposição. Valeu, Dandã. Olhar para os vizinhos está duro para o torcedor do Vasco, né? Porque são conquistas, são duas conquistas do Flamengo, uma do Fluminense e uma do Botafogo, praticamente em sequência. É, e principalmente se a gente lembrar que há bem pouco tempo o mesmo clube que foi campeão hoje da Libertadores compartilhava uma Série B com o Vasco, né? Jogaram uma Série B juntos, ainda nessa década, a gente pode colocar assim. Então, realmente, é claro que o que aconteceu com o Botafogo é uma questão muito específica da atualidade do futebol brasileiro, né? O Botafogo hoje é uma SAF, então o Botafogo, entre aspas, deu a sorte de ter um milionário comprando o futebol do clube e investindo no futebol do clube e organizando o futebol do clube. Mas não aconteceu isso aí tudo com o Vasco? Mas acho que não deu essa sorte. Não, né? Porque a galera que chegou lá não era... Talvez não, certamente não tinha... Essa é uma das lições que a gente tem aprendido. SAFs não são iguais. São aventureiros, né, Coutinho? Oi? Lembrando, Coutinho, que... Fala, Filipe. Que em 2021, quando a SAF chega no Botafogo, o Vasco e o Botafogo estão na Série B. O Vasco continua na Série B, o Botafogo sobe em 2022 e já começa uma trajetória totalmente diferente. Quando eu falo de olhar para o vizinho, é olhar as coisas boas, a organização, a SAF séria que o Botafogo tem, com o Textor apaixonado pelo Botafogo, um torcedor do Botafogo. E por isso investiu bastante também, né? Isso também é importante a gente ressaltar. E por isso que o Botafogo vem agora colhendo os frutos. Ano passado teve um brasileiro, Claudicante, perdeu o brasileiro no final, mas esse ano confirmou tudo aquilo que vinha fazendo. Dandan, PC, Filipe, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Está na hora de fazer... Valeu. Está na hora de fazer o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já. Tchau. Tchau. Tchau.